Música That could have been just a miracle Because of that dream Running to my veins and make me come To see you moon Deusa do som ao teu redor Tudo é cenário Céu, lua, vento, todos curvarão Ao ver-te dançar Todo verão me desmancho Sonho abre o tempo bom Your heart Sem direção Swing to the sun Heaven in your hands So holy Música E o Descolado de hoje conversa com a banda Dolores 602. Tudo bem, gente? Tudo bem. Camila, apresenta a banda. Apresenta. Aqui na bateria a gente tem a Isabela Figueira, na guitarra Tasca Ferraz, no vocal e violão Débora Ventura, eu sou a Camila Menezes, no baixo. E por que a ideia de montar uma banda só com meninas? Isso aconteceu, né, gente? É, foi por acaso, né? Elas já tocavam juntas, Camila e a Bela? E a Bela a gente já teve várias bandas, banda de samba, banda, enfim, de MPB, de tudo. E aí a gente queria montar um projeto rock'n'roll. A gente tava procurando vocalista e aí uma amiga apresentou a Débora pra gente e a Débora trouxe a Tasquinha. E foi um super casamento legal de primeira, assim. E é fácil a convivência? Imagina quando todas estão de TPM. Como que acontece? É tranquilo. Das bandas que a gente já teve, essa é a que dá mais certo, assim. Tudo a gente conversa junto, tudo a gente resolve, só decide as coisas quando tá todo mundo junto. Então a gente procurou alguns mecanismos pra que desse certo, sabe? A gente nunca teve um arranca-rabo maior, assim, né? Alguma coisa mais violenta, não. Mesmo de TPM. Tem duas psicólogas na banda também, né? A gente conversa mais do que briga. E há quanto tempo vocês estão juntas? A gente ensaiou um tempo, preparou repertório e saímos pra show mesmo no início do ano passado. Então agora tem um ano e três, quatro meses por aí que a gente tá na estrada. Eu confesso pra vocês que eu tô realmente curiosa. Por que o nome, Dolores 602? Essa é a pergunta que não quer calar, não é mesmo? Olha, a gente brinca que cada uma tem uma versão, né? Pro nome, assim. A minha versão, sei lá, é porque eu queria ser empresária, né? E aí eu pensei que Dolores 602 era uma boa marca de cerveja. Mas eu não sou boa empresária e resolvi sugerir pro nome da banda mesmo. Cada uma tem uma versão, né? Você pode criar a sua também, né? É um nome interativo. É, é um nome interativo. E a mistura de ritmos que você faz? Quais ritmos que vocês gostam? A gente teve a intenção de montar uma banda com uma pegada mais rock'n'roll. É claro que cada uma traz suas referências, né? Já tocou outras coisas na vida. Gosta de ouvir muita coisa diferente. Então a nossa banda... A gente usa, por exemplo, algumas músicas da música brasileira que não é especificamente rock'n'roll. Mas a gente põe uma cara rock'n'roll nas músicas. Então, por exemplo, se a gente toca uma do Roberto Carlos, a gente pega a época rock'n'roll do Roberto. Então vamos ouvir um pouquinho de Dolores 602. O que é isso? At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. Mas então eu passei tantas noites Só pensando como você não errou Agora, se você for forte Eu aprendi como se juntar E então você está de volta do nosso espaço Eu só passei para encontrar você aqui Sem aquela olhada no seu rosto Como você mudou a minha f*** Eu teria que te deixar de deixar sua chave Se eu não sei, por apenas um segundo Você estaria de volta para me apoiar Oh, now I'll go Walk out the door Just turn around Now you're not welcome anymore When you're the one Who tried to break me with his eye Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, now I I will survive As long as I know how to love I know I'll be alive I've got all my life to live Got all my love to give I will survive I will survive E pra quem gostou da Dolores 602, como que faz pra entrar em contato com vocês? Vocês têm as redes sociais? Nós temos o site oficial, que é www.dolores602.com.br E lá as pessoas encontram links para as redes sociais Facebook, Twitter, Youtube para ver vídeos Tem tudo lá no site oficial E o telefone para contato é 31DDD 9838 9630 Falar com o Gustavo Monteiro Gente, muito obrigada Foi um prazer vir aqui e bater um papo com vocês Prazer foi nosso A gente que agradece E visitem nosso site aí www.dolores602.com.br E o Descolado de hoje fica por aqui Reveja nossas matérias no youtube.com.br Programa Descolado Siga a gente no Twitter E eu te vejo no próximo sábado Pra vocês, mais um pouco de Dolores 602 Tchau! Não se assuste pessoa Se eu lhe disser que a vida é boa Não se assuste pessoa Se eu lhe disser que a vida é boa Enquanto eles se batem Eu rolei E você vai ouvir Apenas quem já dizia Eu não tenho nada Antes de você ser Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou o amor Da cabeça aos pés Eu sou Eu sou Eu sou o amor Da cabeça aos pés Eu sou Eu sou Eu sou o amor Da cabeça aos pés E só tô beijando o rosto de quem me dá valor Pra quem vale mais o gosto do que cem mil réis Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou o amor Da cabeça aos pés Não se assuste, pessoa Se eu lhe disser que a vida é boa Não se assuste, pessoa Se eu lhe disser que a vida é boa Enquanto eles se batem Dê um rolê e você vai ouvir Apenas quem já dizia Eu não tenho nada antes de você ser Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou o amor Da cabeça aos pés Eu sou, eu sou Eu sou, eu sou o amor Da cabeça aos pés Eu sou, eu sou Eu sou o amor Da cabeça aos pés E só tô beijando o rosto de quem me dá valor Pra quem vale mais o gosto do que cem mil réis Eu sou, eu sou Eu sou, eu sou o amor Da cabeça aos pés